O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no dia em que chegou a Curitiba para começar a cumprir pena de prisão. Em abril, foto, Juliano Gomes, Eupres, os advogados do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciaram nesta quinta-feira, 28, o UMA. Nova ação no Supremo Tribunal Federal, STF, desta vez para questionar a decisão do ministro Luiz Edson Fachin de remeter pedido de liberdade dele ao plenário em vez de julgamento na segunda turma, que analisa casos da Lava Jato. A defesa quer uma liminar para suspender a execução provisória da pena e para Lula guardar em liberdade enquanto houver possibilidade de recursos contra a condenação no caso Triplex, na Lava Jato. O ex-presidente foi condenado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, TRF-4, segunda instância da justiça, há 12 anos e um mês. Ele foi preso em abril, de acordo com o entendimento do STF de que a prisão pode ocorrer após condenação em segunda instância. A defesa aponta a probabilidade de que estaria em liberdade caso não houvesse sido subtraído de seu juiz natural. O juiz natural, segundo a defesa, é a segunda turma, responsável no Supremo pelos casos da Lava Jato. Nesta semana, o ministro Dias Tofoli votou para suspender a execução provisória da pena do ex-ministro José Disseu, mas Faxim pediu vista, mais tempo para analisar, e a segunda turma concedeu liberdade a Disseu até uma decisão final. Os advogados de Lula querem que a ação, uma reclamação constitucional, seja sorteada entre os outros quatro ministros do STF, Ricardo Lewandowski, Tofoli, Gilmar Mendes e Celso de Mello, excluindo Faxim. Quer que o relator sorteado conceda a liminar para soltar Lula e que depois disso a segunda turma reconheça que Faxim usupou a competência da turma ao remeter o pedido dele ao plenário. O pedido da defesa ainda não foi registrado no sistema do STF e por isso ainda não houve o sorteio de novo relator. O argumento é que Faxim não demonstrou motivos para tirar da segunda turma o pedido de efeito suspensivo da condenação, ou seja, suspensão da prisão e ineligibilidade até análise de recursos contra a condenação nas instâncias superiores. E com isso feriu o princípio constitucional do juiz natural porque caberia à turma avaliar a questão.